Aê, quem tá barulhando todas as favelas é o Thiago Mendes Anota a placa, porra São DJ Thiago Mendes, tem jeito, tem jeito não Pego meu nome, meu nome tá avançando pra caralho, porra Tiago Mendes, ele quer sacanagem Vai pegando piquezinho, essa é a Júlia Zamponim Essa é a Júlia Zamponim Quando foi batida, ela me roubeira Te vai gesuar na palacela Pego meu batida, ela me roubeira Te vai gesuar na palacela Pego meu nome, meu nome tá avançando pra caralho C spiritual que te permeia É na rave que ela se acaba, é três dias que ela estica É na rave que ela se acaba, é três dias que ela estica Vai jogando doce na língua, fazendo uma cética amiga Vai jogando doce na língua, fazendo uma cética amiga Eu cheguei na bagaceira, três dias virado atrás da solteira Hoje é dia de disputa, vê a loira jogando e a morena tá com a bunda Taca Boom nindo, Taca, 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 Taca Boom nindo, Taca, 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 Taca Tot, Tot Tiago Mendes, Ele tem que tocar Vai, vai, vai pegando o piquezinho, desce a Júlia Samboneta Vai, vai, vai pegando o piquezinho, desce a Júlia Samboneta É na funk do momento, bota, bota pra bombar